Eu fico esperando aquele ano que eu sei que eu vou bombar, que eu vou ganhar muito dinheiro Enquanto isso eu fico em stand-by com aquele pé atrás Caí do berço, caí no mundo sem nenhum tutorial de como eu chego no sucesso E tudo vira as costas, eu não me abandonei, nem vou abandonar meus sonhos Pois eu sou jovem, com um corpinho de ancião Eu sou jovem, mentalidade de louvor Eu sou jovem e nunca sei aproveitar o que eu tenho em mãos Tá todo mundo esperando Um milênio que eu sei que eu vou bombar, que eu vou ganhar muito dinheiro Com o mundo abrindo as costas, eu não me abandonei Eu nunca vou deixar Rogério perto dos meus sonhos Pois eu sou jovem, com um corpinho de ancião Eu sou jovem, mentalidade de vovô Eu sou jovem e não consigo aproveitar o que eu tenho em mãos Que eu tenho, que eu tenho em mãos